Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Jesse e a mais um lançamento aqui da Rossi, a carabina HT AirTact PD no calibre 6,35. Bora! O que a gente encontra dentro da carabina? Vamos abrir aqui a caixa. A carabina em si, as camas, manual de garantia e instruções e a carabina, que é o que nos interessa aqui no momento. Vamos tirar ela, vem nesse saquinho aqui para proteger o equipamento. Estamos aqui com a AirTact PD no calibre 6,35. A carabina leve, com um acabamento muito bom e nesse calibre 6,35, que é uma porrada. Certo, pessoal? Essa carabina atinge 195 metros por segundo, lembrando, dependendo do chumbo que está sendo utilizado. Ela tem uma construção em polímetro e em metal. Essa carabina tem um comprimento total de 1,14 metros. Ela pesa em torno de 2,8 kg. O cano dela tem um comprimento de 420 milímetros. Alça e massa com fibra óptica, que ela te dá uma visualização melhor no enquadramento das miras. Isso facilita muito na hora do disparo. Túnel protetor. Regulagem, tanto vertical quanto horizontal, na alça. Trilho 20,11 milímetros. Trava manual e automática. Sistema anti-disparo. E regulagem no gatilho. A gente tem essa coronha com estilo thumb hole, em polímero, com também Monte Carlo. Então, um equipamento muito top. Nesse calibre aí, novo, nesse tipo de equipamento. E o sistema todo dela é proporcionado por uma mola helicoidal no sistema quebra-cano, como a gente já conhece. Porém, como a gente falou, no calibre 6,35. Vamos ver como é que ela sai na linha de tiro? Bora! Então, pessoal, estamos aqui na linha agora com a AirTact 6,35. Vamos fazer o teste de cronagem. Depois, agrupamento. E depois nós vamos para os testes lá externos. Perfeito? A cronagem vai ser feita com um chumbo 6,35, por lógica, com um peso de 1,41 gramas. Então, vamos lá. Três disparos. Lembrando, pessoal, que esse chumbo aqui é um pouquinho mais pesado que a gente vai utilizar do que normalmente seria para fazer a cronagem. Então, a gente está cronando com um chumbo um pouco mais pesado, então ele dá uma relação de velocidade um pouco mais baixa. Perfeito. Agora vamos ao agrupamento. Então, pessoal, teste de agrupamento, 12 metros, mesmo chumbo da cronagem. Vamos lá, cinco disparos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá olhar. Como a gente pode ver, um bom agrupamento aqui. Temos três disparos aqui. Acredito eu que esses dois aqui sejam gatilhaços, mas como a gente pode ver, uma boa concentração dos disparos ali. Perfeito? Então, pessoal, vamos começar aqui na área externa com o teste de penetração na argiva. Vamos lá? 1, 2, 3, prepara e foi. 1, 2, 3, prepara e foi. Como ficou um pedacinho ali, a gente vai terminar com a garrafa. E agora vamos para a lata de spray. Então, pessoal, mesa à distância, lata de spray. Esse só vai ser um tiro que não vai ficar parada no local. Vamos lá? Tentar virar bem no centro. Como eu falei, entrada e saída. Teste de distância clássico. 50, 75 e 100 metros. Câmera gravando na posição para pegar o áudio do acerto, no caso, quando o chumbo pega no alvo metálico. Vamos lá? 50 metros. 75. Já começamos um pouco de compensação, né? Perfeito. E 100 metros, que é um tiro já bem mais complicado. Não sei se eu vou acertar de primeiro. Vamos tentar. Não. Mais uma. Acerto. Tá, pessoal? Como vocês viram, uma carabina muito boa, com calibre alto, como a gente diz que é o 6,35. Entrega uma baita de uma potência. Tá, para uma carabina relativamente pequena, vamos dizer, dessa maneira. Mas um equipamento top, com uma boa distância, uma boa potência, uma ótima pontaria. Tá, então uma boa precisão, vamos dizer, dessa maneira. Com esse desenho muito bom e já conhecido da Artax. Gostou do produto? Confere no link abaixo da descrição, tá? Onde você vai encontrar com nossos parceiros lojistas. Não se esquece de se inscrever no canal. Confere se deu o nosso like, que é muito importante. E fica ligado para essa e mais novidades que vêm por aí. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto